Olá, eu sou o Bruno, também conhecido como Bu, e hoje eu vim aqui para fazer entrevista aqui pela OK Records. Eu comecei a tocar por volta de 2009, comecei com Progressive House, mas hoje eu estou bem focado no tecno. Minha influência, basicamente, eu comecei quando eu tinha meus 14 anos, quando eu fui para a primeira vez em uma balada, e tocou uma música muito famosa na época, que era a Music Sounds Better With You, do Stardust. E desde então, eu me apaixonei pelo estilo, me apaixonei pelo clima que a música envolveu, o cara tocando e tudo mais. Eu comecei a pesquisar mais, foi quando eu me envolvi pela música eletrônica. Então, na época, eu pegava muita coisa de fora, e em 1990 eu estava bombando muito, era o Trance, né? Então, na época, eu ouvia muito o ATB, o Van Dyke, o próprio Army Van Buren, na época, estava começando ainda, ninguém nem imaginava que era o Van Buren, e desde então, eu fui me apaixonando, me apaixonando, e chegou uma época que eu quis ser DJ. Aí, então, eu fui para a Dub Music, fiz o curso de DJ aqui em Santos mesmo, e eu comecei a tocar. Por eu gostar de uma pegada mais groovada, apesar de como eu tinha muita Trance na época de influência, por eu gostar de uma coisa muito mais groovada e tudo mais, eu comecei a me focar para o Progressive House, né? Que é um house, mas com muito elemento do próprio Trance mesmo. Depois disso, eu comecei muito a ouvir mais coisas, mais coisas muito mais underground, na verdade, né? E daí, eu comecei a me apaixonar pelo Tecno. Desde então, eu comecei, eu peguei, comecei a ouvir muito o Carl Cox, o John Deguid, né? Que eles ainda misturavam um pouco mais, mas aí eu tinha muita base de Tecno. Eu comecei a me apaixonar, aí eu vi o que era Tecno. Foi quando eu conheci o Luciano, eu conheci o Rich Howling. E desde então, eu mudei para o Tecno, eu estou no Tecno e sou apaixonado por ele. Como eu disse, eu fiz pela Dub Music o curso de DJ aqui em Santos, né? Mas também, hoje em dia, eu estou me influenciando muito a parte de produção. Eu estou com uns amigos que estão me ajudando muito, não estou fazendo curso nenhum, ainda quero fazer, mas o tempo, infelizmente, não está deixando. Mas eu tenho, graças a Deus, eu tenho o Fernando, eu tenho o Robert, eu tenho o Robson, também que é um grande amigo meu, que estão me ajudando muito nessa parte de produção. Eu estou com uma track já pronta, só falta só masterizar, vai dar um abrigo isso daí. E eu estou com um Tecno terminando também em parceria com o Robson, né? E se Deus quiser, a gente vai estar lançando aí pela Oketech isso daí. Na parte de produção que eu tenho de influência. Basicamente, muita coisa é da minha cabeça mesmo, né? Eu gosto muito de coisa quebrada, assim, né? Eu toco o Tecno, mas eu sempre gosto muito de ouvir muitas coisas, né? Então, no meu próprio set mesmo, eu vejo quando eu coloco um bass, eu coloco um break, eu coloco um house, coloco até um apartment Detroit, um Miami. Então, tipo assim, quando eu vou produzir uma música, eu penso muito em dar uma quebrada na coisa, né? E hoje, hoje no mercado mesmo, quem me influencia muito mesmo é um cara chamado Danny Daisy, que ele faz justamente isso. As tracks dele são Tecno, porém, sempre você vê aquele elemento de Miami no meio, você vê aquele elemento de Detroit, e é uma coisa bem bacana, uma mistura bem bacana. Então, hoje eu estou focando um pouco nisso daí. A primeira vez que me convidaram para tocar foi numa festa em São Vicente. Eu fui, acho que, o segundo a tocar. Eu estava na época em que eu ainda tocava muito o Progressive House, na época que o Progressive House era uma linha quase deep, era uma coisa bem bonita, bem harmônica. Foi um medo, foi um medo muito grande, mas foi uma adrenalina maravilhosa, o público me ajudou muito, e foi uma experiência bem bacana. Mas, vou contar um segredo. O dia que eu mais fiquei com medo de tocar, acredite ou não, foi numa rádio. O dia que eu toquei na rádio me deu um medo, porque você não tem visão do que essas pessoas estão gostando, você está num estúdio. Então, você imagina o seguinte, você está tocando para a parede, só que essa parede tem bilhões de ouvidos. É assim, dá um pouco de medo mesmo. Depois você se acostuma, vira bagunça, é muito bacana. Mas, no começo, dá muito medo. Artista contratante. Na minha opinião, aqui principalmente na Baixão é uma coisa muito complicada, porque o respeito e o profissionalismo são duas coisas aqui praticamente inexistentes. Já melhorou muito, já melhorou muito, porque antigamente o pessoal ia tocar por uma dose de vodka, né? Hoje em dia estão donando a garrafa, mas tudo bem. Mas é uma relação que tem muito que profissionalizar muito, muito, muito mesmo. Porque as pessoas acham que o DJ é amigo. Você vai fazer uma festa, antigamente você vai fazer uma festa, você precisa de um DJ. Então, você pesquisava, você consultava, você fazia orçamentos, você pesquisava o preço do mercado e você contratava um DJ. Hoje em dia não, hoje em dia é a cobertalidade. Até por causa da banalização. Você vai contratar, vamos fazer uma festa, precisamos de um DJ. Ah, eu tenho um amigo. Esse amigo toca de graça. Isso, cara, acabou... Era uma coisa isolada, uma coisa aqui, outra coisa ali. Hoje banalizou de um jeito que, tipo assim, todo mundo virou DJ, né? De um jeito ridículo de falar, mas todo mundo virou DJ, né? Porém, profissional mesmo, a história muda. E por você procurar ser profissional é uma coisa muito complicada. Na minha opinião, eu acho que muita coisa já melhorou. Ano passado eu participei de algumas reuniões aí com relação a... essa relação DJ, dono de casa noturna. Algumas coisas melhoraram, porém, tem muito ainda que crescer. Muito mesmo, entendeu? Porque enquanto a pessoa... Enquanto a pessoa não entender que ser DJ é igual ser um médico, um engenheiro, um advogado, um lixeiro, um jardineiro, é profissão e é pra ganhar dinheiro, as pessoas não vão entender esse conceito. Como eu vejo a música eletrônica na Baixada Santista? Vem melhorando, vem melhorando muito, porque no começo, principalmente nos anos 90, né? Quando eu comecei a pesquisar, que nem eu falei, eu pesquisava muito na Europa. Por quê? Porque aqui o DJ nada mais era que era um complemento, era um intervalo, entre um intervalo entre bandas, você colocava o DJ. E o DJ, o que ele tocava? Ele tocava só o jabás, tudo que você ouvia na rádio, o DJ tocava aquilo e ficava nisso. Hoje não. Hoje a coisa mudou bastante, né? Apesar da falta de profissionalismo de um lado, tá existindo muito profissionalismo do outro, que é justamente isso, que é as pessoas estão abrindo a cabeça para músicas alternativas, para fazer uma festa só com DJs. E isso é uma coisa maravilhosa, entendeu? A gente, inclusive hoje, eu e o Ricardo G aqui vamos tocar numa festa daqui a pouco. e só de DJs, só de música eletrônica. E isso, coisa que nos anos 90 simplesmente não existia, principalmente aqui na Baixada. São Paulo você ainda sempre teve alguma coisa ou outra, mas aqui na Baixada realmente era uma coisa inexistente. E, graças a Deus, está melhorando bastante. Como carregar uma bandeira de tecno numa cidade totalmente comercial? Pensa numa missão impossível, mas pensa, multiplica por mil. Você está chegando mais ou menos na ideia onde eu estou falando. É muito difícil, é muito difícil mesmo, sabe, você ter contatos por aqui. Tanto é que eu tenho muitos contatos fora. Graças a Deus eu tenho enviado muitos sets meus, se Deus quiser, mais tarde produções, mas eu tenho enviado muitos sets meus para o exterior, principalmente México, Inglaterra, Canadá, parte da Sérvia também, e Alemanha. E, graças a Deus, eu tenho muito contato, porque se eu dependesse realmente aqui da região, eu estava bem ferrado. É uma coisa muito difícil, até porque a cultura daqui é muito, é muito, o pessoal aqui é muito bairrista, né? Então o pessoal gosta muito de um violão, um MPB, um pagode. E é complicado, é complicado, é meio que você se sente um alienígena, né? Você vai, eu quero sair aqui à noite, vamos ouvir um som. Você fala assim, meu, eu estou afim de ouvir música eletrônica, meu, parece que foi quando todo mundo é um editor que falou assim, quem é você? É um negócio meio complicado, não é um negócio fácil não. Mas, é que eu falei, tem que ter paixão, se não, cara, fique em casa, põe o Dr. Netflix, vai assistir um filminho que é mais negócio. Você gosta? Se você gosta, vai fundo, mas presta atenção, é uma batalha muito árdua, é uma coisa muito difícil, é uma coisa muito difícil. A sua namorada vai achar que você é louco, o seu pai simplesmente vai achar que você quer ser um vagabundo, sua mãe vai chorar dias e noites pensando que você está se drogando, é uma coisa muito difícil, cara, não é fácil, não é fácil. Você tem que gostar, para ser DJ hoje, principalmente música eletrônica, você tem que gostar muito, muito, você tem que ter foco, você tem que ter fé, você tem que ter firmeza e vai fundo. Eu vi uma vez um... O Felix da House Cat falou uma coisa que realmente é verdade. Quando você estiver sem dinheiro, sem chances, todo mundo te chamando de louco e você está nas últimas, é a hora que você vai como DJ e você vai crescer. E realmente é verdade, é uma coisa muito difícil. Então, se você gosta mesmo, vai fundo até o final. se você está na dúvida, meu, esquece, pega outra coisa, procura coisa alternativa, porque é só para quem realmente ama, é só para maluco. Bom, pessoal do OK, muito obrigado pela oportunidade aí, as duas oportunidades, tanto pela entrevista, como também fazer parte agora da OKTEC. Se Deus quiser, vamos somar muito aí, vamos fazer muita coisa bacana aí. Vou procurar muito. Se você que está assistindo aí, gosta de um técnico, é produtor, independente de ser novato, se é veterano, manda o som, a gente troca uma ideia, eu tenho o maior prazer em sempre querer ajudar, sempre querer somar. Eu sou só um pouquinho chato, mas vai para mim que vale a pena. Os meus contatos é muito simples, é BuDias, B-U-Dias, Mixcloud, Soundcloud, Facebook e Twitter. E é isso aí, tá? Assina o canal, assina, acompanha a gente aí, tamo junto. Obrigadão.